E aí, pronto para aumentar mais ainda o seu conhecimento? Na aula de hoje, na dica de hoje, eu quero te mostrar algo extremamente poderoso, que vai pegar a sua harmonia e já vai transformar ela, já vai deixar ela de forma muito mais moderna. O que eu quero te mostrar são os acordes conhecidos como Intervallic Structures, ou acordes de estruturas intervalares. Algo muito moderno, muito usado tanto no Rock Fusion quanto no Jazz Traditional. Vários guitarristas usam isso no mundo do Jazz, Kurt Rosenwickau, Lydland, entre vários outros. E no Rock também, eu já vi isso no Meshulgar, no Animal's Leaders, em várias outras bandas, etc. Então é muito importante que você aprenda isso. Indo ao ponto, acordes de estruturas intervalares. São acordes formados por intervalos da escala. Então eu vou pegar o tom de Dó, por exemplo, e vou pegar aqui uma tônica na quarta corda e vou fazer a seguinte combinação intervalar. Tônica, quarta, quinta, terça do Fá. Então tem esse voice. Qual a sonoridade? Roberto, mas esse Fá então virou um Fá com quarta aumentada? Cara, eu não quero que você pense nisso. Eu quero que você pense ele como um contexto geral. Ele poderia muito bem ser um substituto para Ré menor. Ele poderia estar no meio de uma frase harmônica sobre Dó. Eu vou poder usar esse tipo de voice para arranjar sobre qualquer acorde do meu tom de Dó, por exemplo. No caso aqui, os exemplos estão em Dó, claro. Então ele soma muito bem para estar ali no arranjo, para estar por baixo de uma harmonia, no meio do fraseado, em situações tri, onde é só você baixo em batera. Então você fraseia, coloca o acorde meio como se fosse um pianista. Mas primeiro, antes da gente ir para esses exemplos em outras aulas, pega o estrutural da coisa, que é tocar o acorde. Foi assim. Bom, depois que você monta ele, você vai subir isso diatonicamente, ter umas aberturas mais difíceis. Então, por exemplo, o que é subir diatonicamente? Eu pego o meu Fá, subo para a próxima nota, pego o meu Si, subo para a próxima nota, Dó para a próxima nota, e assim por diante. Subir de forma diatônica. Aqui, ó. Vou subindo. Olha a sonoridade desses voicings, né? E aí você pode, por exemplo, tirar essa primeira nota da corda 4, e você vai chegar nessa configuração que eu gosto muito mais. Deixa a mão muito mais livre. Conhecido como Three Note Voicing. Três notas, cortes formados por três notas. E aí, eles são muito usuários em vários contextos. Por exemplo, no rock, gente atual, né? É muito comum você ouvir aquelas bases milimétricas repetitivas, né? Um vamp lá, repetindo. E você vê por baixo aqueles acordes com muito coro, algo mais sombrio. Aqui eu estou fazendo de forma bem diatônica, né? Dentro do tom. Mas você pode pegar, por exemplo, um desses desenhos. Imagina uma base metal ali, gente repetindo. Você pega a corda de dentro e a corda de fora. Você vai mexendo algumas notas do voicing. Cara, fica uma sonoridade sensacional. E isso é muito usado. Se você ouvir o Meshulgar, Animal As Lidas, você vai ouvir isso pra caramba. Então, você que não sabia o que é isso, já sabe agora. No jazz é muito usado também, cara, nessas situações trio. Se você estiver com o tempo, dá uma olhada nos vídeos do Lodge Lang, do Kurt Hosenwickl, vários outros guitarristas modernos usam essa linguagem, né? Bom, seguindo. Depois que você pega isso em um string set, que é um conjunto de cordas, eu aconselho que você tenha em outro conjunto de cordas. No caso, 5, 4, 3, 2. Vou pegar a mesma ideia. Uma nota da escala, pego a quarta, a quinta, e pego a terça. Então, vai ficar esse voicing. Olha a sonoridade. Agora você pode falar assim, tá, mas por que você não começou daqui? Seria esse voicing com a corda solta. Tenho dó, fá, sol, mi. Subiu. Tenho esse voicing. Subiu. E assim eu vou subindo. Deixa eu tentar posicionar melhor aqui. Acho que assim tá melhor, né? Olha lá. Esse aqui é esse aqui. Posso fazer o mesmo conceito. Posso tirar a primeira nota ali, a mais grave. Então, voicing era assim. Ficar assim. Um pouco mais fácil. Ok? E assim por diante. O postante no último string, certo? Que vai ser 6, 5, 4, 3. Então, vou pegar uma bônica, por exemplo, lá, quarta, a quinta, né? Que é mi. E a terça. Então, no tom de dó. Ó. Pode começar a tentar compor isso. Ah, sei lá. Vai mexendo nisso. Grava uma base estática e coloca isso por baixo. Vai compondo, né? Então, isso eu falando do universo meio rock. Mas tenta ir compondo usando esses voicens. E aí, mesma coisa. Fez aqui, ó. Sobe tudo. Então, eu vou subir tudo agora. Olha isso aqui. Esse vai ficar bem difícil. Pode fazer assim. Ou tentar fazer a daqui. Pra mim é difícil. Subiu. Olha a sonoridade desses voicens, cara. Depois, mesma coisa. Você pode tirar a nota mais grave e chega em um three note voicen. Aí vai ser muito mais fácil de fazer esse, por exemplo, aqui. Ok? Existem várias outras combinações de Intervalet Structures, muitas outras, que não daria para eu mostrar tudo aqui, né? Então, no meu curso Harmonia Moderna, eu mostro várias. São mais de dez aulas só sobre isso, mostrando a aplicação, etc. Então, é isso. Se você quer aprofundar mais, você pode adquirir esse curso ou pode entrar na nossa escola online. Você que assistiu aqui essa aula no Instagram, no IGTV, por favor, dá o suporte aí para as nossas aulas. Apoia. Deixa sua curtida. Comenta. Marca o brother que gosta desse estilo, que é um pesquisador também. Apoia o canal dessa forma. Eu estarei sempre fazendo e a gente vai fomentar e pesquisar música. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí